Vamos falar então do novo personagem hoje, o tema de Pegasus, mas antes eu vou falar pra vocês que chegou o card lá no cox do servidor global, beleza? E lá dá pra você ver como é que tá a tradução e tal, brincar com ele aqui na aprovação, só não vai dar pra testar nos duelos sagrados. Tem grandes chances dele ter aí o banner daqui uma ou duas semanas, tá certo? Então fica ligado lá se você vai curtir a vibe dele ou não, se você gostou da descrição do texto dele, porque talvez semana que vem ele possa ser adicionado nos duelos sagrados, beleza? E eu vou deixar nos cards o meu vídeo de três builds que eu acho que vai ser bacana jogar com o card, e vou deixar no comentário fixado o vídeo que eu deixei lá no canal de lives da build dourada dele, um corte da live, beleza? Então fica ligado aí nesses dois vídeos do card. Não vou deixar os dois nos cards, tá? Então olha só, chegou aqui, teve atualização no servidor chinês, e finalmente não foi lançado direto no servidor de teste, pelo menos eu não vi ninguém trazendo, mas o tema já foi lançado. Então eu traduzi esse skill dele, tá um pouquinho confuso, mas a gente vai conseguir ver um pouquinho da sua gameplay, das suas animações e do que esperar dele. Eu reforço que como está confuso a tradução dele, não vou conseguir passar tudo claro pra vocês. Eu vou passar pra vocês o que eu consegui traduzir, vou apresentar a gameplay, e aí se vocês conseguirem entender alguma coisa que eu não entendi, vocês comentam aí, beleza? Só vou fazer essa parte da apresentação. Então vamos lá. O primeiro aqui é o seu ataque básico. O ataque básico dele, vamos sempre falar do level 5, pois ele é um classe B, a gente vai jogar no level 5, mas aqui ele tem probabilidade de colocar selo de Pegasus. E é isso, ele vai trabalhar com dois selos aqui. Vai ter o selo vermelho, selo azul, tá? O selo vermelho, skill 1 e 2, selo azul, skill 3, fechou? Então bora lá. Aqui ele vai causar 100% de dano, né? E 100% de probabilidade de colocar o selo. E é isso, bem simples. Segundo aqui que ficou traduzido como punho do meteoro de Pegasus, né? Deve ser traduzido como meteoro de Pegasus. E a quantidade de selo de Pegasus que ele vai colocar. Então ele pode colocar de 1 até 3. Aqui é a quantidade de Higgs, né? 4, 4, 5, 5, 6. Então ele causa Higgs, na verdade aqui, ó. Não tem probabilidade não. Na verdade ele tem a quantidade de Higgs que ele vai causar aqui. Aqui é o dano que ele vai ter. Então ele vai ter um multiplicador de dano bem interessante, né? 600% de dano. Mas aí depende do ataque físico dele. Aqui ele vai colocar 3 selos de Pegasus, beleza? Marca de Pegasus. No caso da skill 3 dele, o punho de cometa de Pegasus. Ambos tem custo 2, tá? Igual o C de Pegasus normal, inclusive, tá? Vamos lá. Ele tem aqui, causa 140% de dano, né? No level máximo. 100% de deixar uma marca de Pegasus. E ativa essa marca de Pegasus, beleza? Então, aquelas marcas que ele deixou na skill 1 e na skill 2, ele vai ativar na sua skill 3. Se o alvo estiver com a marca de Pegasus, ativa a marca de Pegasus accionada, será ativada automaticamente. Então, é isso. Tem que atacar o inimigo e depois ativar. Quando um aliado ataca o inimigo com a marca de Pegasus, este receberá 50% de dano adicional. Pelo que eu entendi, é tipo o enfraquecimento do C é normal, tá? Só que ele não tem aquela passiva que aumenta pra 70%. Vai permanecer com 50%. Nota, este ataque não consome marca de Pegasus. E colocou essa informação aqui. E por fim, temos a sua outra skill. Eu não sei se ele vai ter potencial de dano, porque ele tem duas skills que... Uma que causa um dano até ok e ainda uma skill que vai aumentar o dano que é sua passiva, tá? A Guilanda da Deusa, que aqui é a Coroa da Deusa o nome. A Guilanda... Passiva, tá? A Guilanda da Deusa tem 6 pequenas flores. E toda vez que Tema recebe o nascimento inicial com 15% de dano de HP, eu acho que é. Toda vez que ele perde 15% do seu PB máximo, né? Uma flor murchará. Para cada flor murcha, o ataque físico de Tema aumentará em 15%, né? Aqui é o limite, não, 10%. Talvez ele comece com 5%. É o que está descrito em algum lugar aqui. Aqui é o 5%, só que vai ficar 10%, né? E com... E cadê aqui? Onde está a outra aqui? Para cada flor murcha, o ataque físico de Tema aumenta em 10%. Com o máximo de 5 flores. Então ele pode ter um limite de até 25%. No caso aqui é até 50% de bônus de ataque físico. No level 3, como aqui só mostra a skill no level 1, não dá para ver essas informações adicionais. Pelo que eu traduzi é... Aqui está vendo que vai 15, 15, 15, 15, 25, 25? Ele vai ter aqui roubo de vida e aumento de dano, tá? Então ele vai ter mais um potencializador de dano, mostrando que ele pode ser um personagem que, ao contrário do Seiya de Pegasus, vai ter mais dano, né? Mas o Seiya de Pegasus tem aquela vantagem de deixar um enfraquecimento com 70% de dano adicional e não 50%, beleza? Então é isso as skills dele. Vamos jogar um pouquinho com ele aqui, né? Para vocês verem ele em ação, as animações das skills dele, que está bem bonita também. Está aparecendo aqui o pé, o Seiya, tá? Mas ele pelo menos está bem diferente a sua pose e tal. Decorem o dano do Ikki e do... Como fala? Desse carinha aqui, ó. Kiryu, olha lá, 1600, 1200, que a gente vai trabalhar com eles, tá? Ó, então eu vou dar o ataque básico dele. Então, esse foi o ataque básico dele e ele colocou lá o selo de Pegasus vermelho, que eu citei para você, que tem o vermelho e tem o azul. Então agora eu vou atacar o alvo com o selo. E como vocês podem ver, eles causaram aproximadamente o mesmo dano, tá? E é isso. Então, esse selo, ele não está ainda ativado o enfraquecimento no inimigo. Então eu vou usar a sua segunda skill aqui, que ele vai dar mais três selos, ó. Então, totalizou quatro selos, ok? E como vocês podem ver, dura duas rodadas também. Vou atacar novamente ele. E vamos usar aqui em outro alvo, para ver se vai sumir aqui a outra skill. Você viu? Parece um desenho do Pegasus no final, bem estiloso. Então, como podemos perceber, o selo, ele dura por duas rodadas. Se você não ativar, loupou, tá? Então vamos agora acertar aqui esse inimigo com sua skill 3. E está bem bonito também. Ele aplica mais um selo, né, no inimigo. Ele já estava com três, mais um, quatro. E ele ficou azul. E agora sim, vai ter o aumento de dano. Só vamos ver se vai sumir agora ou não. Eu vou deixar aqui, desta vez, só para ver se vai durar duas rodadas também. E a gente vai atacar esse daqui já, sem selo, no inimigo. Então ele coloca o selo, mas aí o Zuhi retira. Parabéns. Ok, o selo azul, ele renova as duas rodadas, como vocês puderam ver. Então, assim, é. Tem que atacar o alvo rápido mesmo. Então vamos fazer agora o teste do selo azul. Vamos atacar o alvo com o selo azul. Olha, decorem aí o dano. Bateu dois mil ali, hein. Por causa do início da rodada, né. A rodada, acho que já deve ter aumentado. Aí o Zuhi, ela vai tirar um selo. E toda vez que eu acertar aquele inimigo, ele vai tomar mais dano desta vez. Que seria aí a edição de 50%. Então vamos aqui agora no Kiki. No... Outra lá, três mil. Dois mil e oitocentos. Tá batendo dois mil e trezentos, né. E aí, essa aí seria a mecânica do tema de Pegasus. Provavelmente, para PVP, ele não vai ser interessante, né. Ele vai ser interessante aí. Principalmente para um boss de legião, um chefe de legião, né. Masmorra. Essa galera que você vai querer causar dano. Então, o tema, ele parece que vai ser um personagem meta. Para esse tipo de PVE, tá. Que você tem que somar dano. Então, provavelmente, vamos ter duplo Pegasus. Nessas mecânicas de PVE. Então, quem não tiver ele, pode ficar atrás aí no dano. Conseguindo menos recompensas. Quando é disputado aí com outros players aí da sua legião. Vamos ver aqui os status dele, né. De acordo com os status dele, ele tem uma speed de S, mas 239. Então, não é S. Aqui é um Bzão bonito. E esses são os status aparentes aqui, né. Que nem sempre aqui é real. Beleza? Então, é isso, galera. Esse aí foi um pouquinho do nosso tema de Pegasus. O que você achou dele? Ao contrário de todos os personagens B que são lançados. A gente fica hypado, mas eles não são jogados no PVP. B e A, muito difícil eles virarem jogáveis no PVP. Igual que você da estátua de mármore aí semana passada, né. Se você não viu, vou deixar nos cards. Se vocês quiserem ver aí nos duelos galácticos. Mas aqui, pelo menos, ele vai ser útil no PVE. Então, vai ser um personagem que vai valer a pena usar. Usar, não. Investir. E ainda, por cima, tem ele aqui na casa do Albafica, né, cara. Então, assim, ele vai ser muito importante. Tendo a conta, você upar as skills dele. Isso aí vai ser bem da hora também. Pra valorizar aí o Albafica. Valorizar a Sasha. Pra quem que vai pegar a Sasha? Porque eu sei que muitos jogadores vão pegar a Sasha. Infelizmente, tem um card aqui que o hype da galera não está alto. Por ele ser flop, mas vale pegar o card só pra você upar a casa mesmo, né. Mesmo que você não gaste livros no Albafica. Vai valer a pena você deixar ele ser as estrelas. Pra melhorar aí o seu Albafica. Que já é mito. Mesmo sendo o único personagem atualmente no global. Com a casa só ele sozinho, né. Então, ele vai deixar que seja solitário o Albafica. Vai poder aumentar bastante os bônus dele. Com três lançamentos em dois meses, né. Já que o tema deve chegar aí. Não sei, né. O Classe B é estranho. Mas se for um mês depois do lançamento, né. Ele poderia chegar junto com a Sasha, talvez. Mas pode vir junto com o Card também, né. Já que ele nem um servidor de teste foi. Beleza? Quer dizer, pelo menos a galera não postou. Então é isso. Cavaleiros Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje apresentando aí um pouquinho do tema de Pegasus. Comenta aí o que você achou. Você curtiu ele ou não. E assim, eu tava com a expectativa dele vir um S, né. Ele poderia, sei lá, parecer com a build dele de prata e evoluir. Comprar a build de Armadura Divina. No caso, seria tipo o Lune transformando e tal. Sabe essa galera que tem duas builds assim? Eu acho que poderia ser... Ou o Borboletão, né. Ele pegaria a baba do Lune e do Borboletão. Mas não vai ser desse jeito. Provavelmente, eles devem lançar futuramente um tema de Pegasus de Armadura Divina, né. Não queimar cartucho. Então é isso. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Se eu entendi alguma coisa errada, comenta aí, tá. Só não deu pra testar a passiva dele. Obviamente, porque, né. Não dá pra ele sofrer dano ali. Então, só a passiva que eu não apresentei aqui. Que é dele se auto-bufando. E, talvez, muito talvez, a gente pode testar ele aí. Nos Duas Galáxicas. Pra ver se realmente ele tem dano ou não, beleza. Se eu contei alguma gameplay dele. Com certeza eu trago pra vocês. E até o próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho